Bomba, bomba! Fiquem espertos, problema pra abrir conta no banco irlandês, fiquem atentos. Bom pessoal, a gente vai falar um pouquinho de problemas que podem acontecer e estão acontecendo na abertura de conta no banco irlandês, tá? Algumas pessoas tiveram alguns problemas pra abrir conta no banco. Eu! Nós quase tivemos, tá? Não chegou a ser um grande problema. Não, nós tivemos um problema sim. É, mas não foi, mas a gente conseguiu resolver. Então não só aconteceu conosco, está acontecendo com várias pessoas, por isso nós resolvemos gravar o vídeo e falar pra vocês aqui. É um problema sim, porém é um problema que você consegue resolver tranquilamente. Se preparar pra isso pra que não tenha surpresas, tá? Exatamente, isso é bom pra você também desenrolar outros assuntos aqui, né Hernando? O que que acontece? Vamos lá. A agência ou as agências, algumas ajudam a você, auxiliam justamente nos procedimentos burocráticos. Um deles é abrir a conta. Isso é muito bom. É ótimo. Porém... No nosso caso, o rapaz da agência foi com a gente até o banco. Foi ótimo, ele tentou ajudar muito a gente. Ele já fez isso com outras pessoas e não teve nenhum problema antes. Até? Até agora. E quando ele foi abrir a conta, na hora, ele já falou que a gente não falava inglês. Os atendentes na hora bloquearam, falaram que não iam abrir a conta porque a gente não falava inglês. E não pode ter nenhum intermediário. Então, esse é o problema. Se você não fala inglês, ou se você não fala um pouco, um mínimo de inglês, eles entendem que você não é capaz de abrir uma conta no banco. Exatamente. Vocês estão entendendo? Então, fiquem espertos com isso. Mas calma que a gente vai dar os passos pra você conseguir abrir essa conta. Deu certo com a gente e vai dar certo com você também. Exatamente. Na hora que ele disse que não, que não ia abrir a conta, aí eu comecei a conversar com ele, dizendo o que que eu entendia. E ele percebeu que eu entendi. Ele falou, não, não, tudo bem, eu vou abrir a sua conta. E nisso, aí ele se virou pro Eric, né, separou, não deixou nem a gente ficar junto pra eu traduzir, mesmo sendo casado. Meu, mandou, mandou o cara da agência se afastar, mandou, ela se afastou e falou, agora, nós dois, frente a frente. Eu falei, nossa, tô lascado. Tô lascado. E aí ele tentou se comunicar e ele se conversar. Eu fui falando ali, meu amigo, aquele inglês que todo mundo sabe, entendeu? Aquele inglês fluente pra caramba, meu. Não, não, porque ele tentou, né? Não, super. É, super. E aí ele conseguiu desenvolver uma conversa, uma comunicação. Me levou pra um cantinho, viu? O irlandês, me dá legão, entendeu? Me levou lá pro cantinho e falou, agora, meu amigo, olha, é só nós dois aqui, não tem mais intermediário, não tem ninguém. Me fez lá algumas perguntas, eu confundi algumas coisas, mas consegui... Mas conseguiu responder. Respondi pra ele. O que importa é que deu certo e a gente conseguiu abrir nossa conta nesse mesmo dia, tá? No mesmo dia, na mesma hora lá, ele viu que eu compreendi alguma coisa, que eu conseguia me comunicar e que eu ia ter aptidão suficiente pra poder abrir a conta no banco ali sem mais problemas. Isso. Então, nós vimos que poderia ser uma boa dica pra você já se preparar, principalmente se você não fala inglês. Eles perguntam coisas básicas. Que era o meu caso, meu amigo. Porque eles querem saber se você consegue abrir a sua conta e colocar algumas informações no sistema. É tudo online, cinco minutos você, depois que você passar por essa fase, cinco minutos você já sai dali até com acesso online. Ou seja, o que que eles querem saber assim que você chega no banco? Quem é você? Qual é o seu nome? De onde você veio? O que você veio fazer na Irlanda? Você não precisa desenvolver aquele inglês, não. O que você veio fazer na Irlanda? Fala que você veio estudar, simples. I am a student. Ele vai perguntar o que você veio fazer no banco? É óbvio, né? Mas ele pergunta. Tá? Data de nascimento. Sua data de nascimento. O que mais que ele pergunta? E seu endereço? Isso é importante. Grava. Decora seu endereço porque ele vai pegar a carta na mão e você vai ter que falar. Exatamente. Sem ler, tá? Então, decora seu endereço. Pessoal, aí documentos que você vai precisar, que ele vai exigir na hora de abrir a conta. Apenas seu passaporte, tá? E a carta que você pediu na escola pra abertura de conta no banco. Então, pessoal, esse é só um vídeo de alerta mesmo pra você se preparar antes de abrir a sua conta no banco. Separa essas perguntinhas, treina um pouquinho. Vai dar tudo certo, fica na paz. Na hora você vai ficar um pouco nervoso. Não precisa falar rápido. Meu, o cara sabe que você veio ali pra estudar inglês. Exatamente. Então, fale calmamente. Vai ficar nervoso? Vai ficar nervoso? Eu fiquei nervoso. Mas é normal. Tenta manter a calma. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. E outra coisa é que depois que passou esse primeiro estresse e tal, a gente ficou separado. Eu e o Eric, cada um ficou num guixi. Mas os atendentes do banco foram super atenciosos com a gente. Ajudaram a gente em todos os passos. Com simpatia e numa boa. Tá bom? Então, eles não ficaram colocando pressão. É, porque no começo eles precisam ser firmes pra saber se realmente aquilo que você tá falando é verdade, é verídico, você tá entendendo. Provavelmente deve ter tido algum problema anterior e por isso que eles estão tomando essa atitude e a gente acha muito coerente, entendeu? Porque lá dentro do guixê os caras são simpáticos pra caramba. Não tivemos nenhum outro problema. O cara te ajuda se você tiver alguma dúvida, meu, pede um help lá e já é. Eles ajudam. Tranquilo, tá? Mas era só um alertinha. Galera, eu acho que é uma dica muito importante. Fiquem na paz aí. Isso aí. E... Até mais. Craquete. Gravando. Tentativa 200. Mas... Tá vendo como você trava? Não, mas deixa. Agora a gente continua. Vai. Bomba, bomba! A gente ia travar? Pô, problema pra B. Não, 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 não. Não, não, não. Bomba, bomba para... Não, peraí. Não, não é uma bomba, bomba. Não vai dar pra editar isso aí. Entendeu? Vamos lá. Ripa. Problema, problema. Oh, bestimmt. Não é uma bomba aí. Tirou mais. O programa. Música Obrigado.